Galera, sejam muito bem-vindos de novo ao nosso canal. Seguinte, o problema de hoje é muito simples. Ele consta em a gente tendo uma planilha com determinada macro que ela execute uma macro em outra planilha, mande ela atualizar e feche essa conexão entre pastas de trabalho. Então vamos lá. O que eu tenho nessa planilha slave, que é a nossa planilha escrava? Na nossa planilha escrava, nós temos uma simples conexão que ele conecta aqui com o quê? Vamos entrar no nosso Power Query e vamos ver qual a conexão que ele está fazendo, qual a consulta que ele está fazendo. Muito simples. Ele está vindo dentro do meu local host, dentro da minha máquina, pegando o banco de dados e pegando o getDate desse banco de dados. Bem simples. Se eu vir aqui atualizar agora, então ele vai, executou, 18 e 32. Tranquilo, beleza. Fechei. Não vou salvar. Eu tenho aqui uma outra planilha. Onde é que eu tenho, onde é que a gente está fazendo aqui, executando esse teste. E nós vamos chamar, mandar abrir essa outra planilha lá e executar aquela macro. Então, o que a gente tem aqui? Eu criei um módulo, né? Você cria um módulo e inserir módulo. Você vai colocar o seguinte, né? Criei uma fórmula chamada atualizar. Vamos tirar isso aqui, vou só chamar de atualizar. Então, é o seguinte, primeira etapa. Crieiamos um semáforo, né? Para que cada etapa daqui para baixo, ela só seja executada quando é de cima, ela é finalizada. Criamos o quê? Variáveis, né? Quais são as variáveis? Uma variável para nome da pasta. Vou até deixar para o lado aqui, ó. Uma variável com nome da pasta. Uma variável com nome do arquivo. Porque você pode ter uma aplicação, né? Que você vai ter todas essas informações aqui a nível de planilha e não aqui atrás, nível da macro, né? E uma terceira que é o endereço que ela junta essas três aqui, só para fins didáticos, né? Então, se a gente vir executando com F8, então, application.voletly, dimensões, já carregou as variáveis. Se selecionei planilha 1, vai que eu tivesse outras planilhas ativas aqui, ele mandaria vir para a planilha 1, né? Vamos carregar aqui, ó. Carregou agora o arquivo, né? O arquivo igual a 1 slave e a pasta já passou por ela. Então, o endereço, ele é o tamanho inteiro, né? Vai mandar abrir. Ó, abriu o nosso slave, né? Então, com o nosso F8, vamos dar um atualizar tudo. Ele atualizou tudo. Como a planilha está ativa, ele vai salvar a planilha ativa e vai fechar a planilha ativa. Pronto, fechou. F8, finalizei. Pronto. Aparentemente, tudo ok, né? Vamos abrir aqui o nosso slave. Vamos ver se ele ficasse... Deu certo mesmo? Ó, deu certo, né? 6.34, ele mandou atualizar lá o nosso slave. Só que nós temos um pequeno problema. Quando a gente executar o nosso arquivo Excel, vamos executar agora não via F8. Vamos mandar ele executar direitão. Então, vamos lá, ó. Mandamos executar. Ele abriu. Deu um problema. Essa ação cancelará a atualização pendente. Por que ela cancelará? Porque nós temos aqui, ó. Vamos cancelar. Nós temos aqui uma tabela que ela está atualizando ainda. Ela não terminou a atualização dela e o macro já está mandando salvar e fechar. Então, como é que a gente resolve isso? Toda vida que a gente vai ter alguma tabela que poderá... Alguma planilha que contém alguma tabela que poderá ser atualizada para o macro, a gente vem nessas tabelas que vieram do nosso Power Query. A gente vai vir nelas. Vai vir em propriedades da conexão e tirar esse habilitar atualização em segundo plano. Tirando isso, vamos salvar. Vamos fechar. E vamos mandar executar de novo a nossa macro. Então, ó lá. Vamos executar. Pronto. Executou. Então, ele foi lá, executou, fez uma etapa, uma etapa de cada vez e não deu aquela crítica. Aquela crítica acontece porque ainda não terminou de fazer a atualização de uma tabela e já mandou salvar e fechar. Então, basicamente, você fazendo isso, você acaba se precavendo e não tendo nenhum tipo de problema. Esse é um vídeo curto. Um vídeo de uma dica fácil, uma dica rápida que pode ajudar você no seu dia a dia para automatizar suas tarefas. Até mais.